Bora, galera! Vamos lá! Funda a Tec, assistente social, prefeitura de Santiago do Sul. Dois taxistas, Pedro e Aurélio, cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro utiliza a seguinte função. Y igual a 2,8X mais 4,5. 4,50, né? Eu vou botar 4,5 ali, né? O Aurélio é 3,2 mais 3. Queria chamar a atenção de vocês qual é a diferença entre um taxista e outro, né? O primeiro é o Pedro, o segundo é o Aurélio, né? Esse aqui é o Pedro, esse aqui é o Aurélio. Não é isso, galera? Gente, perceba bem a diferença entre os dois. Galera, imagine X igual a 0. X igual a 0. O cara nem deu a partida ainda. Quando o X vale 0, o Pedro está cobrando 4,50 só para você ter o direito de botar seu bumbum na cadeira do carro do Pedro. Legal? Ou seja, começa aquilo que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de bandeirada. Não sei se é um nome utilizado em todos os outros estados. A gente chama aqui de bandeirada. A bandeirada é 4,50. Então você sentou, pá, sentei. 4,50. Está legal? Bom, por sua vez, o Aurélio cobra 3 reais pela bandeirada. Quando o X vale 0, quando o X é 0, você nem saiu ainda. Você nem saiu. X igual a 0 vai sumir. Essa parte aqui desaparece, tem X igual a 0. Então você está pagando 3 reais só para sentar no carro do Aurélio. Ah, caseira, então vale a pena. Vale a pena o Pedro. Vale a pena o Pedro, porque... Desculpe, vale a pena o Aurélio, né? O Pedro não o Aurélio. Vale a pena o Aurélio, que eu pago menos. Certo? Eu pago menos. E eu vou é com o Aurélio. É, mas olha só. Em compensação, repara o seguinte, que... Lembra da taxa de variação? A taxa de variação do Pedro é 2,8. A taxa de variação do Aurélio é 3,2. Ou seja, a taxa de variação do Aurélio ela é maior que a do Pedro. E na verdade, conforme o X... O X é quilometragem, né? Conforme o X aumenta, certo? O valor do Aurélio cresce mais rápido. Por quê? Porque a inclinação da reta dele é mais rápido, né? A inclinação é mais rápida. Feminino, né? A inclinação é mais rápida. Certo, lindos? Tá bacana? Então é isso, gente. E aí, qual dos dois vale a pena? Vai depender do caso, né? Vai depender... Cada caso é um caso, certo? Pra você sentar no carro e sair pra... Acredito eu que poucos quilômetros o Aurélio vale mais a pena. Porque o Aurélio tá te cobrando 3 reais de bandeirada. O Pedro tá te cobrando 4,50. Mas eu acredito que viagens mais longas o Pedro vale a pena, né? Por quê? Porque ele tem... Ele tem uma taxa de variação menor, 2,8. Certo? Conforme varia o quilômetro ele cobra 2,8 a mais. Já o Aurélio não. A cada quilômetro ele faz uma variação de 3,2. Show! Então bacana, gente. Então vamos ver o caso específico que nós vamos estudar aqui, né? Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de 8 quilômetros, né? Então o X aqui é a quantidade de quilômetros rodados, né? Então a Márcia quer fazer uma corrida de 8 quilômetros e faz o orçamento com os dois. O que vai acontecer, hein? Se ela for com o Pedro a economia será de 1,70. Se ela for com o Aurélio a economia será de 1,70. Enfim. Gente, ó. Só um comentário aqui, tá? Só um comentário aqui. Eu sei que os gabaritos não são letra C e letra D. Sem fazer conta nenhuma, né? Por quê? Dá uma analisada aqui na letra C e na letra D, gente. Olha que coisa interessante, ó. Falou assim, letra C. Pedro cobra mais que Aurélio por corrida. Letra D. Aurélio cobra menos que Pedro por corrida. Gente, na verdade ele tá dizendo a mesma coisa, né? Tá dizendo a mesma coisa. Se o Pedro cobra mais que Aurélio o Aurélio cobra menos que Pedro. Então, gente, se a letra C tiver certa a letra D também estaria certa. Porque eles estão dizendo a mesma coisa. Na letra C diz que o Pedro cobra mais e na letra D diz que o Aurélio cobra menos. Então, querido, hoje eu já sei que essas duas aqui tem que estar erradas, né? Porque se uma tivesse correta a outra também estaria correta. É só se eu... Só se... Essa questão tem dois gabaritos, né? E aí, de qualquer maneira, tem que anular. Beleza? Então, vamos lá, galera. Então, a Márcia resolveu mandar oito quilômetros, né? Quanto é que o Pedro cobraria a ela? Vamos lá, gente. Oito quilômetros. Y igual a 2,8 vezes 8. Mais 4,5. Então, aqui vai ficar 64. Vamos 6. 22,4 mais 4,5. Vai ser 26,9. É isso mesmo? Deixa eu ver. 64,6, 16. É. Então, o Pedro vai cobrar 26,90 reais. Tá? O Aurélio, como é que seria? Aurélio... Se não, agora 3,2 vezes 8. Mais 3. Aqui vai dar 16. Vai 1. 25,6. Mais 3. 28,6. 28,60 reais. Lembra que eu falei para vocês, né? Que apesar da bandeirada do Aurélio ser menor, a longo prazo, o Pedro vale a pena. Certo? Ele vale a pena por quê? Porque ele cobra menos. A variação dele é menor. Então, realmente, em oito quilômetros, já está valendo a pena ir com o Pedro. O Pedro está cobrando menos. Beleza. Agora, vamos ver as opções, né? Vamos ver as opções de marcar. Ele falou que indo com o Pedro, a economia seria de 1,70 reais. Na letra E, ambos cobram o mesmo valor final. Não, está errado aqui. Está errado. Está claro. Está errado. O cabalito só pode ser letra A, né? Indo com o Pedro, a economia seria de 1,70, né? Porque letra B. Indo com o Aurélio, a economia seria... Não, não. Eu não vou economizar com o Aurélio. Eu vou economizar com o Pedro. O Pedro cobra menos, tá? Vou só confirmar que é 1,70, né? Vou fazer a diferença aqui, ó. 28,60 é o Aurélio. E 26,90 é o Pedro, né? Então, aqui vai dar zero, aqui vai dar 7, aqui vai dar 1,70. Realmente, confirmando que se eu for com o Pedro, eu vou pagar 1,70 a menos. Gabarito! Água! Água! That's it. Né? Nada de mais, né? Seu de bola. Valeu, ó. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Legal, gente. Objetivo Prefeitura de Mostardas. Pessoal de Mostardas vai ficar muito chateado comigo se eu confessar que eu não sei onde fica Mostardas. Né? Estou vendo aqui, eu fiquei até curioso, né? Achei o nome legal, mas não sei em que estado fica. Eu fiquei até curioso. Vou até olhar no Google. Assim que terminar aula, vou olhar no Google onde fica Mostardas, né? Legal, bacana. Bom, então perdoem-me, tá? Por favor, moradores de Mostardas, me perdoem a minha ignorância. Bom, galera, nós temos aqui um gráfico aqui abaixo, né? Esse gráfico aqui, obviamente, é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque é uma reta. Se é uma reta, é uma função do primeiro grau, tá? E ele está dizendo o seguinte, qual dessas aqui expressa essa função? Bom, se é uma reta, é uma função do primeiro grau, eu já posso descartar a letra A. Já posso descartar a letra D, que é logaritmo, não é nada a ver. O logaritmo tem um outro tipo de desenho. A função, a letra A, é função do segundo grau. Então, não pode ser função do segundo grau. Vamos ver depois, chama-se parábola. Vamos ver depois, né? Claro que tu já viu isso alguma vez na vida, né? Esse nome não é estranho, né? Parábola, aquela assim? Ou então assim? Né? Assim? Então, parábola já viu alguma vez na vida, né? Ah, novidade, né? Parábola. Nunca ouvi falar disso, professor. Não, impossível. Então, vamos lá, linha 2. Estamos entre a letra B e a letra C. Cara, já dá para marcar a resposta, né? Dá para marcar a resposta, mas eu nem vou fazer conta, gente. Essa questão foi tranquila, né? Como é que... Por quê? Tipo, porque a reta é crescente aqui, ó. Ela está subindo, ó. Da esquerda para a direita, ela está subindo. Se ela está subindo, o A tem que ser positivo, né? Lembra que o A tem que ser positivo? E o A só é positivo na letra C. Aqui o A é negativo. Não pode. Aí seria decrescente, né? Bacana, bacana, gente, tá? Você vê aqui o 8 aqui. Está vendo o 8 aqui, inclusive? Olha o B aqui, olha o ponto B. 8 aqui, ó. 8, ó. Tudo encaixando aí. Nossa, ele não precisa fazer conta, não. Letra C. Ele foi bonzinho. Não se empolgue, não, tá? Se empolgue, não. Ele foi bonzinho aí. Ele foi bonzinho. Legal advogado. De onde? Adivinha. De onde? De onde? Prefeitura? Mostardas. Chone bola. Considere uma reta que passa pelos pontos do tipo XY. Uma reta que passa pelos pontos 0 menos 21. O X é 0. Ih, rapaz, peraí, tem que fazer um desenho. Desenho aqui não ficou legal, não. Ó, quando o X vale 0, o Y vale menos 21. Então, quando o X vale 0, o Y vale menos 21. Ela passa aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. O par ordenado 0 menos 21. E quando o X vale 21, o Y vale 0. Aí é o contrário, né? Quando o X vale 21, o Y vale 0, né? Você sabe que no par ordenado, o primeiro é sempre o X e o segundo é sempre o Y, tá? A reta que passa por esses pontos, tá? Tem que ser uma reta passando por esses dois pontos aqui. Essa reta é crescente, inclusive, né? Dá para ver aqui pelo formato dela. Ó, deixa eu escolher uma outra cor aqui. Hum, essa reta saiu toda torta, né? Bom, tá aí. Então, essa reta é crescente, tá? Ó, aqui de curiosidade. Bom, com base nessas informações, eu disse que a reta corta o eixo das abscissas. Quem são as abscissas? Já vimos isso? Já vimos isso. Abscissas é o eixo X. Eixo Y, ordenadas. Eixo Y. Né? Então, corta o eixo das abscissas, hein? X igual a quanto? X igual a 21. X igual a 21. Gabarito. B de beijo. Beleza, beleza, beleza. Foi? Beleza. Foi fácil também. Foi fácil também, tá legal? Tá? Legal. Advogado e mostardas aí, tá? Matemática também tem que ser fácil, né? Pra advogado e tal. Pra que o cara vai ficar complicando a vida dos advogados, né? Bom, agora, Unifil, advogado, prefeitura do sudoeste. Seja F uma função do primeiro grau, definido por F de X igual a X mais B. Normal, né? O A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Se F de 1 é igual a 4 e F de 2 é igual a 7, calcule o valor de A ao cubo mais B ao cubo. Bom, gente, nós já fizemos isso aí, tá? Já fizemos isso no meu exemplo, tá? Certo? Então, vamos lá. Vamos meter bronca aí, tá? Não vou ficar de... Não. Beleza? Já fizemos isso aqui, tá? Então, lá. Metendo bronca. Quando o X vale 1... Aqui é o X, né? Quando o X vale 1... O F é o Y, né? O Y vale 4, né? Então, aqui, ó. Quando o X vale 1... O X vale 1 vai ficar A mais B igual a 4. E quando o X vale 2... O Y vale 7, né? Então, quando o X vale 2... 7. Beleza. Bom, se vocês estão... Estão lembrados, né? Para sumir aqui com... Eu tenho que sumir com B, né? É mais fácil, né? Mais fácil. Eu vou multiplicar aqui em cima por menos 1. Vou multiplicar a equação em cima por menos 1, que aí eu já... Já fica menos B, já passa o zero, né? Pão, pão! Então, vamos lá. Menos 1 vezes A dá menos A. Menos 1 vezes B dá menos B. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então, somando aqui... A gente vai ter 2A menos A dá A. B com menos B. Pão, pão! 7 menos 4 dá 3. Então, o A vale 3. Tá? O A eu já achei, né? O A eu já achei. Bacana. Vou achar o B. Como é que eu vou achar o B, tio? Qual que é a equação aí? Aqui, ó. A mais B é igual a 4, né? O A eu descobri que é 3, né? 3 mais B é igual a 4. O 3 vem pra cá com menos 3. B é igual a 4 menos 3. B é igual a 1. Então, A é 3 e o B é 1. E ele quer saber o valor de A ao cubo mais B ao cubo. A ao cubo mais B ao cubo é 3 ao cubo mais 1 ao cubo. 3 ao cubo, 3, 3, 3, 3, 27. 1 ao cubo, 1 vezes 1, vezes 1, 1. 28. 28 é beijo. Beijo, beijo, beijos. Beijos lindos. Beijos lindas. Tá aí. Fechamos. Bacana. Vamos voltar lá na teoria. Bacana. Agora, deixa eu só dar mais um toque em vocês de um tipo de questão. Inclusive, é uma questão que a gente pulou. Não teve uma questão que nós pulamos? Então, bacana, gente. Deixa eu explicar como é que eu faria aquela questão. Primeiro, eu vou dar um exemplo, tá? Antes de fazer a questão, eu vou dar um exemplo. E ela caiu também, se eu não me engano, na PRF, na Polícia Rodoviária Federal, né? Bom, vamos supor que a banca me dê dois pontos, dois pontos, igualzinha essas que nós estamos fazendo, né? A banca me diz assim, ó, F de 1 é igual a tanto, F de 3 é igual a tanto, né? Mas ele pergunta assim, ó, calcule F de 5, sei lá, vai dar um outro número lá pra gente, tá? Então, gente, teoricamente, eu deveria achar o A, deveria achar o B, né? Montar a função e depois substituir o que ele tá pedindo, né? Então, por exemplo aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que ele falou, ó, F é uma função do primeiro grau, tá? Tudo isso tem que estar denunciado, né? F de X é igual a X mais B, função do primeiro grau, ou então função afim, né? Função afim também, tal. Então tá aí, F de 1 é igual a 6. F de 1 é igual a 6. F de 2... F de 2, não, acho que eu tava, né? Então ficou um negócio todo... F de 3 é igual a 14. Beleza, tá? Beleza. Eu quero F de 10. Então, teoricamente, essa questão deveria ser igualzinha às outras. Eu deveria achar o A. Ó, eu sei esses dois caras aqui, né? Então eu deveria achar o A, achar o B, montar a função, e depois que eu mantenho a função, eu já sei o A, se eu B, né? Eu vou tentar substituir. Eu vou substituir o X por 10, e aí eu acho o resultado. Perfeito. Está certíssimo, tá? Mas eu inventei um macetinho aqui pra gente fazer esse tipo de questão mais rapidamente, tá? Se você gostar, tá bom? Deixa eu fazer o desenho aqui pra vocês. Eu farei isso, gente, quando ele pedir um ponto aqui, tá? Quando ele pedir aqui um ponto, você não precisa achar o A e o B. Não precisa. Então eu faria assim, ó. Isso é macete, tá? Quando o X vale 1, o Y vale 6. Quando o X vale 3, o Y vale 14. Quando o X vale 10, eu quero saber esse valor aqui. Né? É isso que eu quero. Tá legal? Bacana. Então eu faço assim, gente, ó. Por exemplo, ó. Vou pegar as distâncias que eu conheço, né? Essa distância aqui é 2. De 1 pra 3 é 2. De 3 pra 10 é 7. Certo? De 1 pra 3 é 2. De 3 pra 10 é 7. Essa distância aqui de 6 pra 14 é 8. Certo? De 6 pra 14 é 8. E essa distância aqui eu não sei quanto é. Eu não sei qual é o valor da interrogação, né? Então eu não sei essa distância. Eu vou chamar essa distância de K. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não quero... A resposta não é o K. O K é a distância. Tá? Depois que eu achar o K, eu vou pegar o 14 e vou somar com o K. Pelo amor de Deus. Tá bom? Então, gente, eu vou fazer uma proporção aqui. Tá legal? Uma proporção. K está para 8. Ou pode ser K está para 7 também, tá? K está para 8. Assim como 7 está para 2. Eu poderia ter feito também K está para 7, 8 está para 2. Aliás, ia ficar até mais fácil, né? K está para 7, 8 está para 2. Beleza. Bom, esse 8 aqui vai subir. K igual a 8 vezes 7 dá 56, dividido por 2 dá 28. E não se esqueça, minhas lindas e meus lindos, O K é a distância. O K é a distância. Certo, gente? Tá legal? Então, essa interrogação aqui vai ser o quê? 14 mais 28. 14 mais 28 vai dar 42. Então, gente, no ponto 10, a função em 10 é 42. Repare que eu não achei a função. Não achei a função. Tá? Não achei a função. Mas eu achei o 10 mesmo, mesmo sem conhecer a função. Normal. Tá? Só a título de curiosidade, a função é Y igual a 4X mais 2. Eu imaginei a função na minha cabeça, inventei a questão, né? Por isso que eu sei que é 4X mais 2, né? Eu inventei na minha cabeça, comecei a calcular F de 1 na minha cabeça, F de 3 e tal, não sei o quê. Tá? E você pode ver aí que certinho, quando o X vale 1, né? 4 vezes 1 dá 4, mais 2 dá 6. Quando o X vale 3, 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 2 dá 14. E quando o X vale 10, 4 vezes 10 dá 40, mais 2 dá 42, que é exatamente o que a gente achou ali. Tá? Mas de novo, legal? Quando é que você vai usar esse macete? Quando ele tiver dois pontos, e ele vai ter que te dar, né? E ele pediu um terceiro ponto. Ele não pede a função. Ele pede o terceiro ponto. Aí você pode usar macete. Se ele quiser o A, quiser o B, aí não tem jeito. Tem que fazer sistema. Tá? Dá uma volta. Né? Blá, 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 blá. Tá? Bacana, bacana ali em dois. Vamos meter bronca aqui, então. Vamos ver o que ficou para trás aqui. Já fizemos essa questão. Já fizemos essa. Pulei essa, né? Professor de matemática. Agora dá para a gente fazer usando o poderoso macete. Professor de matemática, Betim. Em uma agência de viagens, são oferecidos dois pacotes para o mesmo destino. O mesmo pacote é ofertado por R$ 5.000,00, para uma viagem de duração de 10 dias. E o segundo é ofertado por R$ 2.080,00, para uma duração de 6 dias. Certo? Se os preços desse pacote são relacionados linearmente, quer dizer, uma linha reta. Se é linearmente linha reta, gente, é uma função do primeiro grau. Né? Pacotes são relacionados linearmente com o número de dias de cada viagem. Então, há uma relação linear, linear, função do primeiro grau, entre o valor oferecido e a quantidade de dias. O que faz um pouco de sentido, né? Porque quanto mais dias eu viajo, maior tem que ser o preço do pacote. Né? O fato de ser maior não garante que seja função do primeiro grau, não. Tá? Certo? A função do segundo grau também aumenta, terceiro grau, enfim. Tá legal? Mas então só mais um comentário aqui, né? Tinha que falar alguma coisa aqui. Vamos lá. O preço de um terceiro pacote produzido por essa agência é o mesmo destino para uma viagem de 15 dias. Então, tá vendo, gente, né? Ele deu o valor para 6 dias, para 10, e que é para 15. Então, esse é o tipo de questão que a gente vai usar o macete. Vou chegar aqui, ó. Vou desenhar aqui. Né? Vou desenhar assim, ó. Para 6 dias, eu vou pagar 2.080. É isso? É... Para 10 dias, eu vou pagar 5.000, né? Então, eu estou botando na ordem aqui. 6, 10, 5.000. E para 15 dias, eu vou pagar alguma coisa que eu não sei quanto é. Tá? Bacana. Então, vamos lá. Ficou aqui, ó. Essa distância aqui de 6 para 10, a distância é 4. De 10 para 15, a distância é 5. Essa distância aqui dá 2.920, né? 5.000 menos 2.080 dá 2.920. E essa distância aqui, eu não sei quanto é. Vou chamar essa distância de K. Tá legal? Bacana, bacana, bacana. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. K está para 2.920. Assim como 5 está para 4. Isso é macete, né? O 2.920 está dividindo, vai para lá multiplicando. Ih, rapaz, eu não preparei essa conta antes. Deixa eu fazer aqui, ó. Bom, a primeira coisa, eu vou dividir esse cara aqui, ó. Pão, pão, pão. Por 4 deve dar. Espero que dê uma conta exata. Né? Espero? Espero que dê uma conta exata? Vai dar uma conta exata ou não? Né? Vai. Então, o negócio de eu dizer que eu espero foi malandragem minha, né? Confesso que aqui é malandragem minha. Eu sabia que 2.920 era divisível por 4. Como é que eu sabia? Critérios de divisibilidade, gente. Para saber se o número é divisível por 4, a gente olha para os dois últimos números, algarismos. Desculpe. Os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos é 20. 20 dá para dividir por 4. Então, 2.920 dá para dividir por 4. Né? Estou tentando te enrolar, hein? Fica esperto. Fica esperto, tá? Não sou completamente honesto, não. Tentei te enrolar. Tem que estar ligado. Tá? Então, está aí. 2.920 por 4, vai lá. 29 por 4 dá 7. 28. 12 dá 3. 730. Então, K igual a 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 7, 35. 1, 36. Então, essa distância aqui é 3.620. 3.650, pelo amor de Deus, não vai marcar 3.650, tá? Você tem que pegar 5.000 e somar com 3.650 aqui, ó. 5.000 mais 3.650 vai dar 8.650. 5.000 mais 3.650. Gabarito. Égua. Égua. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Bacana ali o 2. Fizemos essa. Fizemos essa. Fizemos essa. Beleza. Polícia Rodoviária Federal. Essa questão aqui... Ela é bem tranquila, né? Mas como é da PRF, né? Por respeito à instituição, e eu acredito que muita gente esteja aqui, queira ser Polícia Rodoviária Federal, ele falou, fez um item que eu achei nada a ver, nada a ver, né? Mas tudo bem, vamos lá. Uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas ordenadas pela data de interceptação é a seguinte. 25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 200, etc. Tendo como é essa referência hipotética, julgue o item seguinte, considerando que a sequência dos números das notas fiscais de apreendidas segue o padrão apresentado. O padrão... Agora que o item... O item que nós vamos julgar. O padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder na ordem que aparecem... Está dizendo nessa ordem aqui mesmo, gente. A ordenados... O ordenado é o Y, né? O ordenado de ponto gráfico de uma função afim. É uma função do primeiro grau. De inclinação positiva. Gente, isso não tem o menor sentido. Não pode ser uma função do primeiro grau, né? Nem crescente, nem crescente. Porque observe, ó. O cara daqui, do 25 para o 75, ele aumenta. Do 75 para o 50, ele diminui. Isso não pode ser função do primeiro grau nunca. Nem crescente, nem decrescente. O troço faz isso, ó. 25, pulou para o 75. 75, cai para o 50. 50, vai para o 150. 150, cai para o 100. 100, vai para o 300. 300, vai para o 200. O cara fica assim, ó. Isso é função do primeiro grau? Isso é uma linha reta? Claro que não. Nada a ver. Na verdade, teve um outro item em cima dessa questão aqui. Desse enunciado. Legal, tá? Eu botei esse aqui porque esse aqui é o que interessa para a gente. Função afim. Não é função afim. Está muito errado isso. É do tipo nada a ver, né? A afirmação dele é do tipo nada a ver. Esse item está errado. Errado. Absolutamente nada, nada, nada a ver. Beleza? Está show de bola, show de bola. No próximo a gente termina aí, tá? A gente bate um papo e a gente termina. Falou? Valeu, valeu, valeu. Beijos do gordo. Valeu. Valeu. E aí, tá?